Olha que interessante, eu sei que ficou até o final. Tá vendo aqui, ó, dei mais dois, eu vendi, deixa eu voltar aqui, eu vendi, o que que isso significa? Que vai levar dois dias pra eu sacar, se eu quiser sacar, resgatar, né, pra minha conta. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Alex, já estou aqui no site da corretora Clear, vou explicar pra vocês o seguinte. Vou abrir aqui o calendário só pra mostrar que realizei esse vídeo no dia 7 de janeiro de 2021, tá? Então, veja bem, isso aqui é uma opinião minha, tá? Eu estou sentindo que a bolsa, ela está esticada, tá vendo, pessoal? Isso aqui é o topo histórico do Ibovespa, tá? Esse aqui é o gráfico do Ibovespa, ó, tá vendo, pessoal? A gente está em janeiro, né? Em janeiro do ano passado, também, a bolsa estava no topo histórico, tá? De 119 mil pontos e hoje está rompendo esse topo aqui. Beleza, pessoal? E aqui, tá vendo? Essa aqui é a ação que eu vou vender hoje. Mas o certo era ter vendido essa ação aqui, tá? Porém, eu vou vender hoje. Por quê? Porque eu estou avaliando que pode ter uma possível correção do Ibovespa, tá? Isso aqui é o site da Toro Investimentos. Eu uso a Toro Investimentos, mas compro ações na Clear. Então, vamos lá, vamos ao que interessa, pessoal. Então, é interessante, tá vendo aqui, ó, meus ativos, tá vendo? E aqui, você vai clicar em Swing Trade. Vamos tradar, vamos tradar, vamos ficar rico, pessoal. Tô brincando. E aqui, vocês podem observar aqui, tá vendo resultados? Eu estou no clínio baixinho, né? R$23,00. Poderia ter vendido, né? R$30,00. Mas eu acho que vai ter uma corrigida. Eu acho, né? A gente nunca sabe, né? Bolsa é uma coisa muito complicada. Se eu soubesse, eu tava rico. Se eu soubesse, quando ia cair, ia subir. Mas é... É minha impressão aqui, né? Então, vou adicionar o ativo. Clico aqui, tá vendo, pessoal? E coloco aqui, ó. BBS... BBE3. Vocês vão colocar o ativo que vocês querem vender. Ou comprar, né? Eu achei esse robô que... No começo eu achei muito difícil. Aí clico aqui, tá vendo? E depois adicionar. Eu achei muito difícil, pessoal. Porém... Nossa, tô adorando agora que já acostumei com ele, tá vendo? Volto aqui. E vocês podem observar que eu tenho 10 ações. Não tem um lote fechado, né? O lote seria 100. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que colocar um F... F de fracionado aqui na frente, tá vendo? Aperto o Enter. E aqui já cai, tá vendo? A 99 tava 100. Já cai, tá? E aqui... Limitado você pode colocar... Tá vendo? Compre e venda. No caso é venda, tá vendo? Tem que ter cuidado aqui. Limitado, pessoal. Sempre fica... Faça isso com calma pra não... Na hora de vender você pode estar comprando, né? E aqui eu tenho 10. Bem interessante assim. Home Broker. Eu achei assim muito fácil, tá vendo? Meu preço médio fica aqui, tá vendo? Desse lado de cá aqui, direito. Pô, eu achei sinceramente... No começo, nossa, eu odiei. Mas agora... Comprando e vendendo eu achei bem fácil, tá? Vocês vão achar também, que senão eu vou Home Broker, né? Então, eu vou aumentar aqui alguns centavos, tá? Coloquei aqui, ó... A mercado eu iria vender por esse valor. Seria muito rápido. Isso é mercado, tá? Então, eu vou colocar aqui. Mudo e coloco limitado. Limitado eu coloco o valor que eu quero vender. No caso, eu tenho 10. Então, digito aqui 10 ações. Aumento pra 60 centavos. Tá? Não é recomendação de compra nem de venda. Porque eu acho que vai cair esse índice. Vender. Coloco a minha assinatura eletrônica. E depois em enviar. Posso clicar aqui em salvar, que vai ficar mais fácil depois, né? Se tiver que editar, etc. E aqui, vem pra cá as ordens, né? Tá vendo, pessoal? Bem bacana. Olha que interessante. Tá aberto. Aqui, tá vendo? Esse valor foi o mínimo, né? Que foi negociado hoje, né? E o valor máximo que foi negociado hoje esse ativo, tá? E ao clicar aqui, ó... Vocês podem... Olha o lado esquerdo. Lá direito, aliás. Venda, né? Quem tá vendendo o valor. E quem tá comprando o lado esquerdo, né? Bem bacana esse novo Homebrook. Sei que deve ter muita gente aí que deve estar revoltada com esse novo Homebrook. Mas eu, sinceramente, eu estou gostando. Então, eu clico aqui, ó... Tá vendo? Posso editar, ver detalhes, tá vendo? E aqui, eu tô esperando bater, tá? Você pode editar ali também, tá? Eu não cliquei. E tá aqui, venda, né? Vê de venda. O valor. O preço. Tá vendo, pessoal? Voltei aqui. Guardei um pouco e acabou sendo executado. Clico em detalhes. Tá aí, pessoal. Olha aqui. Você que ficou até o final. Olha que interessante. Você que ficou até o final. Tá vendo aqui, ó... Dei mais dois. Eu vendi... Deixa eu voltar aqui. Eu vendi... O que isso significa? Que vai levar dois dias pra eu sacar. Se eu quiser sacar, resgatar, né? Pra minha conta. Dois dias pra resgatar. Tem muita gente que vende ação e pensa que pode resgatar no mesmo dia. Não tem que esperar dois dias úteis. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like. Eu vou agradecer você imensamente. E a gente se encontra nos próximos vídeos.